Olha a situação aqui da rua, aqui na rua Rodolfo Siqueira, aqui em Trânsito de Marambaia, São Gonçalo. Olha só a situação da rua aqui, ó. Rua Rodolfo Siqueira, Trânsito de Marambaia, São Gonçalo. Olha só, esgoto em pleno no meio do asfalto. Aí, ó. Aqui é o brisolão, ó. Tá vendo? Aqui é o brisolão. Olha a situação. Tá vendo ali a rodovia, a rodovia Peixoto, a rodovia Amaral Peixoto, lá, ó. Olha só. Olha o esgoto, ó. O esgoto no meio da rua aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha o esgoto aqui no meio da rua. Cadê o senhor prefeito? De La Lore. Acho que é De La Lore o prefeito aqui. Qual o nome do prefeito aqui? Não, prefeito. Aqui é qual? Aqui é o... O prefeito aqui é o... De La Lore? Capitão Nel. Senhor Capitão Nel, só que vergonha aqui, ó. Que vergonha aqui, ó.